Oi gente, hoje eu decidi trazer um vídeo diferenciado aqui pra vocês. Aqui está a Paloma, acabamos de acordar. A gente foi dormir muito tarde, porque a gente não tava conseguindo dormir, porque furamos a orelha. E é isso, hoje vamos passar 24 horas algemadas. Algemadas, que horas são, César? 2h35. 2h35, vamos passar, só vamos parar, só vamos soltar, e 2h35 da madrugada. Nada disso, do outro dia. Então. Aí vai ser 12 horas da madrugada. Aí do outro dia, né? É, do outro dia, que é 24 horas, não é 12 horas não, nega. Boa tarde. Ai, meu Deus, é isso. Ai, meu Deus, eu não vou brincar não, hein, Paloma. Vocês não aguentam esse tempo aqui pro Paloma, mas não. A verdade é que a gente vai fazer xixi já. Vai soltar pra ele não, velho. Coloca em você. Coloca em cá. Ah, vem. Vocês vão acompanhar. Deixa eu vir, não. Vocês vão acompanhar toda a nossa rotina algemadas. Eu vou no banheiro, primeiramente. O Paloma, já vai no banheiro. Eu quero no higiene, Mariana. Pera aí, mas deixa eu ir também, calma aí. Ai, Jesus, e agora? Cuidado, mas não fio nada que não deve, viu, César? Tá, mas aí tu corta, tá ligado? Pera aí. Ai, cara. Se ela peida, ela se lasca, viu? Ai, acho que eu mordei aqui também, eu tô com barro, pô. Tá fazendo xixi, é? Olha, tem o carinho pra ver que realmente tava de nada aqui, ó. É até amanhã, hein, César, isso aí? É, até amanhã. Vai, Paloma, como é que eu vou vestir assim? É impressionado. César, não é filme não, viu? Ah, é. Tem o que me escolar no outro banheiro, velho. Acabou, César, mas tá ficando grande. O Nico tá entendendo nada, né, o Nico? Ninguém solta a mão de ninguém. Minha gente, como vai é ruim ficar algemada. Descovar os dentes. Vai acabar a memória, só... Né, tu que gosta, né, Galinha? Por que tu não gosta aqui agora? Tem comida, né, ainda bem? Um monte de coisa pra fazer, né, Marga? Bora contar a minha realidade, eu sou assim, viu, gente, pessoalmente. Eu vou beijar hoje, tu vai junto aí. Tu vai o quê, menina? Não, Paloma, me venta em não. Como é que eu vou ficar com os dentes, velho, filmado com essa tia, né? Aí, ela falou, tá na esquerda. Ela tá em... Ela tá em... Ela tá filmando, né, aqui, né? Ela tá em... Como é o meu nome? Tá bem melhor, porque a direita dela tá solta e a minha direita tá presa. E agora? Ó a boca lá, faz umas marcas. Você vai fazer o quê, meninas? Mostra a marca não, porque é a marca patrocina, gente. Mentira. Então, eu sei. Mas não acredito não que só vê só isso. Peraí, raiva primeiro, pra depois... Vamos levar ela pra manhã, pra gente que tá lá, pra gente que você me criou. Vamos ver? Olha, gente, a gente vai entrar agora, mira, ela... Essa é a fibrinagem, a minha mãe, ela achará que... Essa é a fibrinagem, né? 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 Ô, Pela, mas corre aí, pra ela correr atrás de tudo. Parece milha, ela falou uma vez. Não, corre. Tá, amor. Tá tudo de linda. A gente vai sair todo o meu amor. Eu quero isso é pra você. Faz essa fibrinagem. Tu ouviu, sai da... Ai, não, para. Menino, tu ouviu. Aí, a thumb do vídeo já passei. É... Fiquei 24 horas a gemela com o Paloma e o elevador caiu. Pronto. Vou dar um view aí. Bora almoçar. Bora almoçar. Bora, olha a minha orelha. Você vê? Tá um senhor também. Você já comeu aqui, tá? Já comeu. Vai. Vai. Vai voltando. Pela minha família. Deus abençoe você. Amém? Amém, meu irmão. Que Deus abençoe, viu? Olha aí, primeiro São Paulo. Vamos estar orando sim. Não se dedificou, mas pra outra família, com certeza. Glória a Deus. Pai do Senhor, eu sou uma... Gente, é complicado, viu, aqui o negócio. A pescarice. Vai fechar na casa de... Oxi. É quase o que eu digo aqui. É... Venha, porque ele vira a tua casa, ela tem mim. Vai, mim, fala lá. Olha, quer não. Vai deixar minha feira, rapaz. Meu macarrão integral. Ela nega a comida e vai sair de mim assim, que me engano. Nego, porque eu fico com ódio. Tá fazendo assim, pra c******. É... Estou. Eu proíbo todos os dias a gente vir pra cá pra casa pra comer. E proíbo todos os dias a gente vir pra cá, pra cá, se não vier com pacote de feira, me dá aqui, tipo, aqui. Um pacote de feira, uma água, se não quero pra lavar a casa. Integral, né? Tudo integral. Integral é pra mim, tudo pra vocês. Então pode fazer a minha feira aqui pra casa. Quero tempero, quero... Limão, né? Quero limão, eu quero tudo. Olha, eu quero que essa torceira tá me incomodando. Qual a tua primeira? Essa. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Ademir. Olha aqui o meu filho aqui em nossa casa. Com a fita de nós. Com a fita de mim. Se maldade não, não venham pra minha casa pra almoçar. Não vai ter comida. Eu não quero. Vai, mãe, abre a porta. Deixa eu lavar. Eu quero essa linguagem. Olha, rolando a fita da minha casa. Aí, como é, meu esquema? Vamos lavar, se o quê? Tô brincando de me achar lá. Tô brincando de me achar lá. Tô brincando de me achar lá. É um amor. Amo muito. Oi, meu amor. Amo muito, tá? Podem vir. Mãe, eu tenho uma sobremesinha pra elas. Tem o quê? Uma sobremesa, um bolo. Tudo bem, bolo. Eu fiz um bolinho pra receber vocês, tá? Um bolinho de... Olha, amiga, quebraram a louça tua. Não, não, desculpe. Agora aí... A bola, mirada, pegada. Mirada, tem o copo de 50 reais. Minha orelha, viu? Minha orelha. Minha orelha. Cadê? Olha aí, mãe. Tá vendo que eu não quero aqui? Tá vendo que eu não quero aqui, mãe? Quem foi das duas? Foi para ela. Foi para ela. Mirada, tem o copo. Deixa aí, ela lá. Deixa eu ver se eu vou fazer esse copo aqui caríssimo, velho. Vai encerrar, mãe. Dá pra usar como um copo de show. Vai encerrar. Dá pra usar. Mas não se embora. Olha aí, mãe. Vai lá, mãe. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Vai lá, Dani. Carregando o vídeo. Tá falando aí? E a gente tem que botar o negócio, mas não tem como não. Porque... Como que eu vou enfiar o braço aqui? Ela vai falar, vai enfiar antes. Será que eu consigo? Não, eu acho melhor não. Não, deixa assim. Deixa só o braço enfiado. Segundo subsolo. É assim, ó. Porque eu seguro assim, ó. E aqui eu enrolo. Olha, olha. Vim pegar pedido agora. Agora fecha o negócio. Quatro horas. Isso, quatro horas. Deixa lá aqui nesse vídeo, que eu já não aguento mais. Vai estar frio. Obrigada, amor. Olha a enrolação, mãe. Obrigada. Olha a enrolação, mãe. Vai, irmã. Entra no coisa pra ver. Tá arrumado. Então, a gente começa a... Você não vai cuidar, porque eu não quero tomar brava, não. É uma brava, tá? Minha agitência é muito ruim, tomar brava assim. Tem condição. Primeiro vai, porra. Entra as duas. Você não vai filmar? Tá. Eu não queria tomar banho por lá. Tem que tomar, filha. Banho. Ela chora. Sempre vai tomar banho. Ai, eu não queria tomar banho. Dirigir para tomar banho. Eu só tenho que lavar bem. Eu sou vacio, tá bom, gente? Porque muita gente que aí não lava. Tá com o próximo negócio? Tá. Então, só ontem, de nove a dia a noite, nove e cinco da noite. Mas eu não esqueço, não. Tipo, eu não me lembro de estar aqui na frente, foi. Mas sério, ontem, hein? Será meio de ceboa. Sério? Com a mistura de limão. É, irmão. Mas o que falando sério é? Limão, é. É, irmã? Nós já deu, né? Faz aqui, né? Já um banho rápido. A gente vai lá no banho, a gente mostra a volta do pijama. Porque a gente vai lá na montada. Então é isso, aborrentadas. Todo mundo também deve estar aborrentado. Tchau. Tchau, gente. Gente, aqui estamos. De pijaminha e algema. Ih, gente, a gente filmou muita coisa. Por quê? Porque nossa rotina foi isso hoje. Não teve tanta correria. A gente ficou dentro de casa e tal. E eu passei. É. Que Maria, ele escolheu o dia pra gravar. Logo no dia que a gente tá mais de boa. Tá mais de boa. Inclusive, eu peguei o dia hoje também. Tirei o dia hoje pra editar. A gente tem vários vídeos. Que é os vídeos que eu tô postando. Pode ver que eu tô postando mais vídeos no canal. Amanhã já tem vídeo de novo. Depois, depois, depois. Então é isso. Aí a Palma ficou o dia inteiro bem paradinha aqui do meu lado. Enquanto eu tava editando. Coitada. E a gente agora vai assistir o filme e ver. Mostra aí, PC, a TV. Vamos assistir filme, hein? Tamo escolhendo. E por enquanto que o vídeo não acabou ainda. Tá na metade do vídeo, né, Marca? Ainda é ok. São meia-noite e quarenta e seis. Vocês já se inscrevam no canal. Curtam, comentem, compartilhem. Sigam a gente no Instagram. Marca vai deixar aqui o Instagram dela. Dá muito, muito, muito like. E sério, se for fazer alguma coisa na cozinha. Já tá de madrugada. Um chá, um café, alguma coisa. A gente tiver que mandar pra vocês. E curtam, né, Marca? Qual a metade de like pra gente fazer o partido? A metade de like, 20 mil likes. 20 mil likes aí, galerinha. Aí eu faço a algemada, sendo que... Com outra pessoa. Algemada com outra pessoa, que vocês vão escolher. Beijo. Até daqui a pouco. Ai. Vamos comer uma pizza. Minha gente, acho que é comer pizza agora. Porque é o que temos pra madrugada. Gente, a gente já come, Marca. Tem de frango, tem de calabresa, mas é só calabresa. Tem de frango. Tem um aí que é frango, requeijão e bucele. Trabalho em doutro, tu acha? Doutro, doutro. Pega ali, acho que... Quando fizer o chão. Peguei o fundo. E mini pizza, né? Ah, Bruton. Isso é uma pizza pra cá. Tá com a minha. Pronto, agora vamos... Ela abre e eu volto. Eita! Pronto. Então vem, Pritia. A vida de uma pessoa com a melhor gemada, é isso? Não. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. A minha língua tá tendo um orgasmo agora. Não, não. Sabe se tem de outras sabores? Olha, é que eu... Ai, desculpa. Achei que tava rebondando o estômago. Pera aí, Marmélia. Ai, meu braço. Pera aí. Ela fica puxando um braço, velho. Eu tô com minha ajeitando, tô quase desistindo já, porque eu tô com muita dor no meu braço. Eu também, ó. Mostra aqui, Pera aí. Ó, fica batendo aqui nesse ouço aqui. A pessoa tem que ficar batendo pra trás. São duas e quarenta e dois. Estamos indo dormir agora. Estamos indo dormir. Paloma não queria vir dormir, mas eu já tava aguentando mais, não, velho. Dormindo só, pá, com o pescoço doente. Tá querendo lá, a gente tem que ir, né, Mar? Tem que vir. E é isso, até amanhã. Minha gente, eu não sei não, viu? Se eu vou aguentar muito isso, não. E é? Tô com minha ajeitando hoje, ó. Vou contar que a gente não pode dormir de lado. Eu vou encerrar isso, que é apagando a luz. Tchau. Você sentei que tinha a hora de dar tchau, Pikachu, vai. Tchau, Pikachu. Gente, vou encerrar aqui. Já passamos até das vinte e quatro horas, né, pá? A gente acordou tarde. Tipo, era pra gente se soltar, é, se levar pra vocês se soltando. Duas e meia, a gente acordou três horas. É, e a gente já tomou banho. O pai já tomou banho, eu tomei banho de novo. Ih, minha gente, eu vou mentir, não. Foi péssimo na hora de dormir. Paloma tava querendo soltar o gema. Eu tava querendo mesmo. Tava me sentindo desconfortável. Não gosto de nada me prendendo, não. Dormindo, não. E é isso, galera. O que acontece, hein? Que a gente vai querer dar. Ai, aleluia, pai. Vem, mostra aqui, PC. Olha isso. Cadê? Era pra mostrar, gente, quando ela acordou, que tava amassado o braço dela. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, vai, pai, finalizei pra mim. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, comentem, curtam. Se inscrevam no canal. Fica algemada. Vou algemar a Paloma e Dani, vinte e quatro horas. E é isso. Paloma e Dani, ela é algemada. E é isso, galerinha. Não esqueçam de se inscrever e mandar pra vocês amigos, viu? Bye. Tchau. Tchau. Tchau.